Fala filha, nada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meus amigos, tempos atrás eu trouxe pra vocês os mods da Pibi, uma personagem criada pelo programa do Adult Swim, aonde todos os personagens do Cartoon Network acabam corrompidos por um bug bizarro e se tornam criaturas horrendas. E bem, acabou de sair a semana definitiva do mod da Pibi, e olha, cuidado com a tua infância aí, que talvez a gente vai destruir ela junto. Então vem com a gente, se você curte esse conteúdo, aquele acordo maroto de sempre, deixa o like no começo que me ajuda pra caramba e mais do que isso, se inscreva, arrebentando o botão vermelho aqui embaixo, e não esquece do blim blim blim, sininho das notificações. O mês de dezembro tá acabando e a gente produziu 3 vídeos todos os dias sem falta. Em 2022, o negócio vai ficar mais brabo ainda, então vem fazer parte dessa nossa comunidade incrível que eu vou ficar muito feliz. Enfim, chega de falatório, faz o nosso show reforçado, se a gente tem a cadeirola, e cuidado com os bugs, vamos nessa. Partiu! Meus amigos, sejam bem-vindos à tela de introdução de Friday Night Funkin' vs Pibi Carrupted. Esse aqui que tem tudo pra ser aí a semana definitiva, tá? Com as músicas mais malucas de todas, o mod já tá todo distorcido, olha que coisa, parece que ela se tem, vem que não funciona direito, tá ligado? Mas é isso, bora lá pessoal, sem perder tempo. Story Mode nós temos aqui a semana Steven, a semana Mordecai, a semana 3, a semana Finn e Jake. Mano, eu achei que era a semana definitiva, não, é o mod definitivo da Pibi, velho. Olha o tanto de música, na primeira semana, Save the Day, Glitter Jam, My Friends, The Change. Na segunda semana, Overworked. Na terceira semana, que não tem nome, né, Week 3. Last, Spooktober, Gunshot, Blue Ballad. E na última do fim, Jake, Corrupted Hero, Brotherly Bound, Gummy Substance, Together, Forever. Vamos lá, começar primeiro, a gente não tem nível de dificuldade, é só dar o Enter aqui. E começar, mano, ser jogado nesse mundo onde as coisas são distorcidas e bugadas e glitches. Bora lá, bora lá, contra o Steven, vamos ver se esse vai ser o melhor de todos ou não. Eu já joguei com vocês dois modzinhos diferentes do Steven, e o primeiro deixou bem a desejar, o segundo foi bem ok. Mas vamos ver se dessa vez nós vamos explodir miolos aqui, hein. Já percebi que ele começa dropando vidas, isso é muito bom, aquela toda bugada. Nossa, eu me ferrei, mano. Tá, ele dropa a nossa vida até um certo ponto, ele não vai até o final, isso é bom, mano. Tinha que ser assim os mods. Olha, eu não posso passar vergonha na primeira música da primeira semana, né. Tá ok. Esse definitivamente é a melhor semana com o Steven, mano, logo de cara, pela primeira música. Tá lá. Caramba, mano, que batalha insana. Ele saindo do meio do glitch ali, ó, também, posicionado meio com o pé todo bugado. A PIB ali do lado com o olho enfaixado, né, mano. Já tô vendo que vai ter dinamicazinha de setinha preta, mano. Ah, na segunda música ele não dropa a nossa vida, menos mal. Mas isso não dá motivo pra errar todas as mods também, né, meu irmão. É legal aí também que mais uma vez o namorado tá com a metralhadora do Pico, né, mano. O Pico deve ter morrido nesse mod aqui, é um cenário pós-apocalipse. Ele deve ter sido corrompido pelo bug. Ele deve ter sido corrompido pelo bug. Se eu não me engano, a primeira semana eram três músicas, não eram? Acho que a gente tem mais uma aí. Pra fechar com chave de ouro, olha a Spinal, meus amigos. Esse Spinal tá lembrando aquela Spinal do mod que a gente joga junto com o Pico. A gente faz um dueto com o Pico na última música. Esse mod, inclusive, é muito bom. É excelente, velho. Ela tá com essa espadona aí, ó. Tá tentando acertar a gente, é safada? Caramba, virou uma Majin Spinal, meu amigo. Ano, 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 ano. Não, não está junto assim não. 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 Mano, minha barra de vidro não sobe. É isso, que incrível. O importante é subir um pouco mais do que a nota que derruba a gente ali. É isso que ele vai derrubar a gente de qualquer jeito. Então a gente tendo essa gordurinha extra é bom demais. É isso que ele vai derrubar a gente de qualquer jeito. Por favor, meu amigo. Virou um animatônico do Five Nights, mano. Virou o William Afton. Todo rosto, virou o Purple Guy, mano. Eu falei animatônico, né? Muito bom. Tá sabendo, hein? Ah não, não faz isso não, mano. Por favor. Olha, essa de longe é a música mais difícil até agora, hein? Olha, essa de longe é a música mais difícil até agora, hein? Rapaz, meu amigo Mordecai está maluco. Temos agora a semana três com as três musiquinhas que eu já falei pra vocês. E vamos lá sem perder tempo, mano. Contra... Ah! Nós vamos inventar as Spooky Kids. Nice, gostei. Por isso que chama Wiki 3, né, mano? Faz sentido, né? Eu imaginei que eram só os personagens do Cardo Network. Tchau, tchau. Oh, mano... Mano, a nossa vida dropa muito rápido. Qualquer rinho aqui, ó, leva a gente à morte na hora. Parece que eu errei tudo nessa parte Se inscreva no canal Muito bom, meu Deus do céu, velho Excelente essa música Essa batidinha com Ah, olha o Pico aí Mas o Pico tá com a nossa arma, meu irmão Você me roubou, Pico Eu roubei a arma de você, mano Você vai roubar de mim de novo? Nossa, muito massa, mano Todos os personagens do Fortnite São as respectivas músicas Nossa, eu queria muito que tivesse a mãe A última música da semana 4 Agora, viu? Toda corrupida Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Os caras conseguiram fazer isso, eles são os gêmeos O cenário se move Diferente, mano Parece que ele tá tudo griteado Vai ter mais Não é possível Os caras fizeram a música errado, véi Vai vir nota que eu não posso apertar ou desapertar Que eu morro O que aconteceu aqui? Não, não é possível Não, tá de sacanagem, meu irmão Por que que os caras terminam a música um minuto antes, mano? Bom, enfim Nossa, é o namorado todo bugado Fazendo a cara da Thames, ó Faltou a seta, assim, ó Curtir pra cada mamão do namorado, viu? Ele faz assim, ó Sensacional Como se tivesse problema na mão, tá ligado? Como se ele não tivesse conseguido fazer o ver da vitória dele Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Foi melhor ter uma chinaba nessa parte, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já fiquei com medo de vir coisa a mais ali no final Caramba, mano Muito bom, velho Que modo de excelência De longe, de longe, de longe É a melhor experiência com o PIB Com a PIB, né? Aquela concepção de personagens bugados Por aquele glitch Por aquela massa catastrófica De massa corrompida Que deixa os personagens todos assim, ó Meio tortinho Meio lelé das ideias Bom, bora pro último, pessoal Fino e Jake Nós temos quatro músicas Como eu já li pra vocês E olha Eu acho que vai rolar dueto dos bons Aqui no final, hein? Nossa, mano Lá vem, velho Com certeza o mais difícil de todos Eu tenho que acertar a espada, mano Pra não morrer Ou pra não tomar bastante dano Eu não posso apertar essas notas É isso Errou Errou Perdeu Gostou? Nossa, eu perco muita vida Não apertar a espada E aí E aí Nossa, mano, agora a parada fica séria, tá ligado? Beleza, vambora. Como não espanar nessa parte? Impossível. Ah, e apertei a nota bugada. Vamos lá, será que eu consigo, mano? Ai, quase. Ah, e apertei a nota bugada. Meus amigos, estamos de volta e eu, ó, como eu tô jogando bem, ó, com o Xavier, pessoal, ó, ó, porque eu tô jogando no Bot Play, né, pessoal? Só pra gente ver como é que termina essa fase. Não faltava muito, mano. Faltava 20 segundinhos, mas, nossa, eu caí da lona, véi. Nossa, essa última semana é bem difícil mesmo. Mas, vambora. Jogando normal agora e... Eita, que o Jake não apareceu, mano. Quer dizer, o Finn, o Finn é o garoto e o Jake é o cachorro. Aí eu tenho quase certeza que é isso. Porque não é mais da minha época, mano. Da minha época eu assistia a... Como é que chama? Ultraman? Thundercats, se te parece. Aí da época do meu pai, pelo amor de Deus, gente. Não sou tão velho assim, não. Na minha época eu assistia o Fantástico Mundo de Bob. Eu assistia a Cat Dog, eu assistia a Bob Esponja. Podem vir, Jake. Podem vir os dois. Eu dou conta dos dois de mãos atadas de pé de escala. Eita, que o Jake é o teu pai, pelo amor de Deus, gente. Eita, que o Jake é o teu pai, pelo amor de Deus, gente. Boa! Conseguimos, hein? Com a recuperação. Menos de um minuto, hein? Rapaz! Ai, caramba! Não vou encerrar mais nada agora. 20 segundinhos. Agora que eu viro e foco a pia, mano. Ela pia como um bem-te-vi. A procura da fêmea. Foi? Tá lá, garotinho. Tá lá, miniminho. Boa, conseguimos. A última semana são quatro músicas, se eu não me engano. Então nós estamos na segunda ainda. Ai, 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 ai. O bicho vai pegar agora, mano. A terceira. Não é nem a última ainda. Depois vem a quarta. Eu tô ferrado. Eita, é a princesa Geleia. Eu não sei o nome dessa princesa, pessoal. Eu inventei o Geleia. Só não manda espada pra cima de mim que tá bom. Vai virar uma guitarra agora, velho. Presta muita atenção, mano. Que é pra vir espada. Duvido que não vai vir espada. Caramba, é de longe a minha música favorita. Olha, ela tem uma garra bugada. Será que na próxima música ela... Tá meio pra cima da gente. Eu imitei o Gato Fun agora, velho. Nossa, tá. Tem uma última. Ai, bot play pra que te quero, meu amigo. É bot play pra que te quero. Eu vou tentar mais uma vez, mano. Mas isso aqui já... Jogando a minha mão já tá tremendo, velho. Eu já tô vendo que colocaram a barra muito em cima. Não, não, não vai pra mim, pessoal. Sério. Morrer no mesmo lugar, velho. E pra menor condição. Cê é louco, meu irmão. Olha o nível de insanidade mental que é essa música. Nossa, sobrevivente. Vambora. Gente, é muito rápido. Não tem tempo de reação, meu irmão. Isso aqui é mais feroz que o treino de chute a gol da seleção... Que seleção ganhou a última cópia? Da França, mano. É o Courtois ali, assim, ó. Tum, tum, defendendo tudo, meu irmão. Se você jogar o gato nessa música, ele cai de costa no chão. Bora só apreciar, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Que essa música é top, é bonita, bacana. Olha só. Vim, 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 vim. Tô me sentindo no Frutininja, mano. Tinha escada de espadada, assim, ó. Nossa, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. É muito pro meu dedo. Ó, até essa parte aí, tranquilo, ó. Começou a complicar aí, ó. Tá, 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 tá. Mano, se isso falta três minutos ainda pra música acabar, é porque muita coisa ruim vai acontecer. Isso. Completamente bugado das ideias. Muito massa, cara. As músicas são excelentes. Não tem do que reclamar, não, viu? É só é muito difícil mesmo. Nossa, agora que eu vi que tem um bloco de interrogação do Mário ali, mano. A Vulção. E tem vários personagens desenhados no fundo. Eu consegui encontrar o Little Man ali. Vocês viram outro? Comenta aqui embaixo nos comentários que, ó, bora, desvendar esses easter eggs aí de personagens. Essa parte, por exemplo, que parece, é mais suave. A gente farma muito ali, ó, a barra de vida. O problema aí é o seguinte, ó. Se você errar qualquer uma dessas notas aí, é Brawl, mano. Acabou porque você tá com a vida mínima. Isso aí não enche vida, tá ligado? Isso aí não enche vida. Isso aí não enche vida. Vocês viram isso? É, agora eu jogo o que é que você morra. Imediatamente. Caramba, mano. Parabéns a você aí que tem a habilidade de jogar e passar essa bagaça porque, meus amigos... Desculpa, eu não faço parte disso. Eu sou uma vergonha da profissional. Bom, bora pro Free Play. Agora a gente tem aqui, ó, as musiquinhas da semana 1, semana 2, semana 3 e semana 4. Aí a gente tem aqui, ó, eu imagino que essa Together Forever é a última. A gente tem a No Hero Remastered, Lost Legend, Elastic Destruction, Glitter Duel, No Hero, You Can't Save Them. Essas músicas todas são novas. Só que eu vou fazer o seguinte, a gente jogou até essa aqui, né? Até a Together Forever. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer as músicas secretas aqui do Free Play junto com vocês em um próximo vídeo. Pode ser, pessoal, porque esse vídeo aqui já tá gigantesco, simplesmente. E eu vou fazer só o seguinte, eu vou entrar na semana 1 aqui do Steven Universe. Vou morrer pra gente ver o que que acontece. Eu imagino que a morte dele seja as mesmas, né? Tanto na semana 1, quanto na semana 2, quanto na semana 3 e semana 4. Mas eu vou dar uma olhada melhor aqui, porque dependendo... Ah, é a mesma coisa, ele fica glitchado ali, fica tudo com uns quadradinhos. E ó, virou o William Afton, hein, ó. Todo roxinho, mano. Virou o Purple Guy confirmado no FNAF 10, galera. Meus amigos, que mod foi esse? Cara, eu adorei. Apesar das dificuldades elevadíssimas em algumas músicas que a gente enfrentou ali, que não conseguiu passar, eu achei a maioria das músicas justas e eu achei muito, muito bonito. O jeito que as fases foram construídas. Diferente dos outros dois mods que eu trouxe pra vocês de PIB, esse parece estar bem mais polido. E a única coisa que eu acabei sentindo falta foi de um pouco de diálogo, um pouco de história pra entender o que tá acontecendo nesse universo de Adult Swing dos personagens de Cartoon Network. O que você achou? Aproveita pra comentar aqui embaixo. E não só isso, me indica também outras semanas, mods, fangames, coisas interessantes que eu possa trazer pra vocês aqui no canal, que eu tô, ó, sempre de zóio, viu? Enfim, é isso, meus amigos. Enquanto a tela está devidamente borrada, vou deixar pra vocês outros dois videozinhos aqui do lado. Playlist completa de Ferdinite e o botão do vacilão. O mais importante de todos. Clica aí, senão o teu YouTube vai bugar. Brincadeira, se inscreve aí, manda pra 5, 10 amigos. Tamo junto, se cuidem. Nos vemos no próximo video. Xalabayazê. Tchau!